O feriado municipal do dia do padroeiro São Pedro Apóstolo começou cedo com a movimentação da procissão motorizada onde as comunidades se reúnem com os padroeiros de cada capela. Todos participam da carreata que termina com a bênção de São Pedro na igreja. Logo depois, todos participam da celebração da Santa Missa. Os representantes das comunidades entraram na igreja com as imagens de seus respectivos padroeiros. Frei Evandro Balestrin, pároco da igreja São Pedro Apóstolo, fez uma avaliação da festa neste ano. Festa São Pedro Siana, 92ª festa, para dizer que foi uma festa meio no começo multuada por causa das obras e hoje mesmo acabamos ontem liberando a churrasqueira com os bombeiros para fazer a carne. Então, muita coisa meio que em cima da pressão, mas assim, apesar de tudo que estava acontecendo, fazendo obras e tudo meio que atropelado, a gente acabou ainda fazendo uma boa festa, todo mundo se dedicando, buscando, ajudando, colaborando, comunidades, as celebrações eucarísticas, os momentos religiosos, devocionais, mas os momentos também de convívio e confraternização. Durante o dia, no pavilhão São Pedro, a festa reuniu milhares de pessoas com a tradicional churrascada, que neste ano comercializou quatro toneladas de carne. A Genor Bertinato, tradicional voluntário da festa de São Pedro, coordena a equipe dos churrasqueiros, formada por dezenas de voluntários que ajudam na festa. Se nós não viesse esse pessoal do interior colaborar, que são várias comunidades, não teríamos como fazer essa festa, né? Para Evandro, fez questão de agradecer o trabalho dos voluntários, que foram fundamentais para a realização da festa, sem os quais não seria possível sua realização. Como exemplo do grande trabalho em um único item culinário da festa de São Pedro, o pastel, num só dia, os voluntários chegaram a fritar mais de 7 mil unidades. É muita fila no pastel. Tem que fritar 8 mil pastéis com 5, 6 lingiteiras e não tem espaço e tentar se organizar no meio de tudo isso. E é muito delicado isso, porque às vezes a gente quer agilizar a coisa, não quer perder a qualidade, porque o pastel da São Pedro é o pastel da São Pedro, o pessoal já fala, né? Da festa de São Pedro. E tudo, estou falando do pastel, estou falando do bolo que o pessoal fez, fez um bolo hoje bonito para sortear também com a imagem de São Pedro, caprichar, o pessoal dos doces, a catequese, o pessoal do cachorro quente, o pessoal do quentão, do pinhão, da pipoca, da bebida, o pessoal que cuida as crianças lá atrás. Então é muita gente, os colaboradores, funcionários, é muita gente que está por trás de uma festa, como é a festa de São Pedro. A festa seguiu durante todo o dia de sábado, com milhares de pessoas passando pelo pavilhão São Pedro, finalizando a noite com o sorteio da ação entre amigos e finalização dos festejos do padroeiro. Nos próximos dias, a paróquia divulga o resultado financeiro da festa, que será utilizado na finalização da reforma do pavilhão São Pedro.